Luta na guerra, não bate e sai na marra! Luta na guerra, não bate e sai na marra! Luta! Gritos de felicidade. Foi assim que os moradores do Nova Canaã comemoraram o decreto assinado pelo governador Silval Barbosa, que autorizou a desapropriação da área onde mora cerca de 300 famílias há mais de dois anos. A luta dos moradores se intensificou no final do ano passado, quando a justiça determinou a reintegração de posse do terreno. Para reverter esta decisão judicial, as famílias e a Defensoria Pública do Estado, representado pelo defensor Ayr Praeiro, correram contra o tempo buscando apoios importantes para garantir a permanência dos moradores em suas casas. A sensibilização do governo do Estado foi o ponto principal para a vitória, já que judicialmente todas as alternativas haviam sido esgotadas. Foram diversas reuniões com o secretário-chefe da Casa Civil, José Lacerda, que intermediou a conversa com o governador. Os moradores também contaram com o auxílio da Assembleia Legislativa, no qual o interlocutor foi o deputado Emanuel Pinheiro, da Comissão de Direitos Humanos. O movimento intersidical teve papel importante na luta, já que mostrou aos moradores a importância da organização e mobilização social. As famílias também puderam contar com o apoio da imprensa, que tornou o caso público e de grande repercussão. A união de forças fez com que o direito à moradia fosse garantido. E é importante ressaltar aqui a sensibilidade política do governador Silvão Barbosa, porque entendeu o anseio deste povo no sentido de ter o direito à terra. E são poucos, poucos governantes que possuem esta capacidade de conseguir entender o apelo popular. O governador Silvão Barbosa entendeu perfeitamente isso, tanto que baixou o decreto hoje de desapropriação por interesse social, a fim do que o intermate na pessoa do doutor Afonso e a Procuradoria do Estado desse continuidade ao processo de ultimação dos títulos dessa população. Deputado, qual foi o papel da Assembleia nesse caso aqui do Nova Cana? Representante do povo, saber ter a sensibilidade que centenas, mais de 300 famílias que não tinham teto, que não tinham onde cuidar, onde morar com os seus filhos, com a sua família, não poderiam ser jogadas no meio da rua como se fossem depósitos de lixo. São seres humanos que tinham um direito e esse direito foi resgatado. Num trabalho em parceria fantástico com a Defensoria Pública, através do doutor Aipraeiro, com o companheiro, o amigo Onofre Júnior, e principalmente contamos com o apoio e a sensibilidade do governador Silvão Barbosa, que teve o respeito à comunidade, o respeito ao cidadão, que respeitou a Constituição, garantindo o direito à moradia a essas famílias e que garantiu com o seu ato, com o seu gesto, atendendo o deputado Emanuel Pieiro, a Defensoria Pública, também o doutor Aipraeiro, e a esta comunidade, este povo que se mobilizou, ele garantiu a cidadania e a dignidade de cada ser humano que mora aqui no Canaã. Nosso papel foi de contribuir com a organização do povo e dizer para o povo que ele organizado é o poder da maioria. Esse é o papel fundamental da Intersindical nesse processo e a gente quer que ele seja espelho para os trabalhadores cuiabanos que estão nos bairros, nas periferias, nas categorias, nas universidades, nas escolas, que é possível lutar, que é possível vencer. É só esse nosso papel, nosso objetivo não é eleitoral, nosso objetivo é contribuir na luta do povo e na reorganização da classe trabalhadora. Onofi, qual foi o papel principal da imprensa, nesse caso, do Nova Canaã? O papel da imprensa, nesse caso aqui, como é a grande maioria das vezes, é fundamental também. É claro que não é apenas a imprensa, não foi apenas o nosso programa, não foi apenas a nossa emissora, até porque, conforme testemunhas dos próprios moradores, nós somos a única emissora e o único programa que encampou essa luta aqui ao lado deles. Agora, é claro, é muito importante, a opinião pública é muito importante. O papel da imprensa nesse país, ele é fundamental em questões principalmente como essas de hoje, que é uma questão social acima de tudo. Nós queremos reiterar, eu sou legalista acima de tudo. Parabéns, governador, parabéns a toda a equipe, à Secretaria da Casa Civil, à Casa Militar, ao Intermate, a todos, à Defensoria Pública, a todos envolvidos. Após muita luta e apreensão, os moradores do Nova Canaã podem finalmente comemorar uma nova realidade, já que agora eles possuem o direito básico de todo cidadão, o direito à moradia. Graças à nossa luta, graças aos nossos esforços, nosso sofrimento, agora nós podemos contar com a vitória, deitar e dormir com a cabeça sossegada no nosso travesseiro e falar que a terra é nossa. Olha, meu querido, foi o primeiro passo a agradecer muito a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, que a dívida minha está enorme, minha santa. E aí, o que vem agora é lucro. Fiquei mais uns três meses aí nessa luta aí, né? E pra nós é uma grande satisfação hoje, ganhemos, né? Batalha, nós todo mundo se unindo aqui, eu, careca, todo o pessoal aqui do Jardim Canaã. Então pra nós é uma satisfação muito grande, hoje estamos vencendo, né? Não acabou a luta, porque ainda tem muita coisa ainda, né? Pra nós poder realizar, tem luz, tem água, esses objetos aí, tudo aí. Então, tô muito contente, feliz da vida. É preciso saber viver 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 É preciso saber viver